Olá, boa tarde. Entrei ali sem querer, Daiane, porque fui a primeira câmera. Eu já fiz isso umas duas vezes também. Ansiosa, ansiosa. Um beijo, Daiane. Um beijo, Paulo. Eu estava pensando aqui nessa coisa da escola cívico-militar, e eu estava dizendo ontem para o Ricardo Neguton que tem um elemento da educação que é fundamental, que a escola cívico-militar não vai aceitar, que é o questionamento. Você, quando aprende alguma coisa, a primeira coisa que você usa é o poder de questionar, para você poder até crescer. Qualquer pessoa que ensine é a favor disso. Você preveu a possibilidade de um questionamento de alguma coisa nas escolas cívico-militares? A gente está na hora de acabar esse negócio. Chega desse ensaio, dessa ameaça constante, desse fantasma. Vamos ver até onde a gente consegue segurar isso, porque, como o Paulo estava dizendo, mesmo esse avanço aí, a extrema-direita não dorme no ponto. É, não. A gente está sempre atentos. A gente está avançando. Mas eu não falei ainda boa tarde para todos e todas. Nem eu, pois é, porque aqui é impactado. Nem para você, Miguel. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Regina. Estamos aqui impactados com essas ameaças constantes em cada esquina. Pois é, mas a gente é resistência, então temos que continuar. A gente tem uma convidada hoje maravilhosa, minha amiga, que eu amo e que todos gostam muito dela também, que é a poeta, atriz, escritora, cantora. Super elogiada, não é? Todo mundo fala bem dela. A Elisa é o máximo. Elisa Lucinda. Ela não abriu ainda a câmera dela. Vamos esperar ela chegar para a gente começar a conversar com ela. A Elisa é um exemplo, um modelo para a gente, de pessoa dinâmica, de pessoa ativista, que está sempre na luta, sempre na defesa. E é uma excelente atriz, não é? É uma excelente atriz e poeta, não é? Poeta? Não, poeta é a atividade principal, talvez, dela, que ela é brilhante, mas ela tem aparecido como excelente atriz em novelas da Globo, em teatro e tudo mais. É muito bom. Agora, acho que ela esqueceu de abrir a câmera. Não sei se ela estava esperando acabar aqui, não viu ainda que a gente já começou, mas a Elisa é uma multiartista e ela é incansável. Vou mandar aqui uma mensagem para dizer que a gente já começou. Daqui a pouco, ela abre ali a câmera dela e a gente... Vou falar aqui para ela. Eu queria, enquanto isso, falar sobre o aniversário da Irene Rabach. A Irene Rabach fez ontem ou hoje, não sei, 80 anos. Está festejando com uma peça maravilhosa que está no Teatro dos Quatro, se não me engano, no Teatro do Shopping da Gábia aqui. E um sucesso. A Irene é uma amiga querida de muitos anos, entendeu? E ela já dirigiu uma peça minha e eu gosto muito dela. E ela também é uma atriz extraordinária. E essa geração está provando que tem uma capacidade, uma vitalidade, uma presença extraordinária. contra a Maré, porque as emissoras não estão contratando, as emissoras estão... Você vê a própria Arlete Salles, que foi chamada para estrelar, para protagonizar uma novela, ela não aparece na novela. A novela Família é Tudo é uma novela que só aparece os atores mais jovens, que entre esses atores tem gente ótima e tudo, mas a Arlete, que é a protagonista, que foi chamada para protagonizar, não aparece. Então, é preciso que haja realmente uma renovação nesse sentido. Inclusive, uma renovação de autores, para que os autores possam escrever para pessoas mais velhas. Mas a Elisa está aí, conseguiu entrar. Vamos convidá-la. Introduzi-la ao gramado. Cadê ela? Eila! Alô, querida! Muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. Tudo bem, Elisa? Tudo bom? Tudo bem. Prazer te receber aqui. Prazer, meu também. Eu já estava falando há muito tempo de te trazer aqui, porque você faz parte do nosso... da nossa lista de pessoas, de celebridades interessantes, a sala de uma certidade para a gente trazer aqui e conversar. A gente não quer falar sobre velhice, a gente não quer falar sobre etanismo, mas acaba falando, porque os assuntos estão embutidos. Estou vendo que você fuma, entendeu? E o que é uma demonstração de ousadia nos tempos de hoje. Eu queria que você falasse um pouco, primeiro, desse vício de fumar. Eu não tenho vício de fumar, não. Eu só fumo maconha. Mas você é viciado em maconha, pelo menos? Não sei. Eu fumo desde 19 anos. Já tem tempo. Deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa que eu acho interessante da gente falar aqui... Quer dizer, não sei. Fala, você está à liberdade de falar o que você... Elisa, você veio aqui, o palco é seu, e você é dona do palco, você fala o que você quer. A palavra é sua. Nós vamos conversar sobre o assunto que você quiser e mostrar o quão dinâmica, maravilhosa você é e sempre foi, em todas as idades. É isso, é isso. Eu acho que você pegou o ponto falando essa frase. Eu acho... Isso não é um papozinho para conformar ninguém. Eu acho que tem uma coisa chamada flor de cada idade. Por exemplo, eu fiz 66 anos, em fevereiro. Estamos em agosto. Então, março, abril, maio, junho e julho. Eu tenho seis meses de vida de... 66 anos. Eu ainda estou... Só há seis meses eu tenho essa idade. É uma nova pista, é uma nova onda. E aí você vai entendendo o que é ter 66 anos, porque a cada hora... Tem uma coisa muito legal da vida, que é como se fosse uma escola, cada dia você fica melhor em algumas matérias. A ideia é essa. Tanta alma que tomou. Então, você pega e começa a olhar para coisas do passado, coisas que você viveu de ontem até 80 anos atrás, 60 anos atrás, 50 anos atrás, com os olhos de hoje. São os olhos de hoje que acharam racismo no Monteiro Lobato. Não foram os olhos de... Quando eu tinha oito, eu amava ele. Então, isso é importantíssimo, assim, da gente sacar como uma qualidade de viver. Eu realmente considero, sempre quis. Meu grande pavor era morrer jovem. Então, eu tinha uma urgência, eu tinha muito medo de morrer jovem. Então, eu sempre sonhei em envelhecer. Era um dos meus sonhos. Eu queria ficar velha. Eu tinha impressão, eu tinha uma intuição de que era uma coisa que tendia a ser uma coisa boa. Porque eu me lembro de eu chegando aos 20, aos 30, aos 40, o negócio só melhora. Eu acho que o negócio só melhora. Eu não tenho saudade dos 20. E tem uma outra coisa também. A juventude, com o meu temperamento e minha potência, digamos, revolucionária, e eu digo isso, desculpe, sem humildade, porque eu tenho orgulho explícito dessa verdade, eu sofria muito desrespeito e ainda com o racismo. Entendeu? Eu sempre gostei, mesmo que eu fosse branca, eu acho, eu acho que se eu tivesse essa personalidade, eu ia gostar de saia curta, roupa transparente. Sempre gostei de roupa justa, sempre gostei de estar quase nua, nunca liguei, nunca tive vergonha de nudez. Então, com a juventude, isso provoca a ira dos caretas que te desmoralizam muito, desmoralizam tudo o que você pensa por causa daquela saia, desmoralizam tudo o que você pensa por causa daquela coisa ousada que você disse. Então, meus sonhos eram muito pouco respeitados. A maturidade me trouxe o respeito, sacou? E tem de coisas que eu estou falando há 800 anos, mas agora o pessoal chama de referência. É. Mas você se sente ainda vigiada e censurada, mesmo hoje, com a maturidade? Rapaz, às vezes eu ainda me sinto... Como é que eu vou dizer? Até por conta do racismo. Até por conta do racismo. Ah, não, racismo, racismo. Ainda não vai ser nessa encarnação. Não, não. Eu vou viver sem provar dele diuturnamente, porque é uma coisa que vai da escolha de um apartamento e a relação do corretor com você, o dono da casa com você, que olha e fala essa que vai comprar apartamento, você vê no olho dele. É impressionante. Então, assim, não tem saída, não tem... Olha, eu e Lázaro fizemos um filme juntos, Papai é Pop, e ficamos hospedados, a gente alugou um apartamento e ficamos na mesma casa, eu fazia a mãe dele, o personagem de mãe dele, e a gente ficou no Jardim Paulista, que você conhece bem, em São Paulo, um lugar que só tinha branco. E a gente... Isso tem dois anos, foi em plena pandemia, três anos. Estamos lá. E aí ele ia numa farmácia de máscara, perto de lá, e falava, beleza, tem uma mulher que me trata tão mal. A mulher me trata com um desprezo. Aí eu... É incrível, parece que ela tem nojo de me atender. Porque tem gente que parece que tem nojo, é muito doido. E aí eu fui, aí eu falei, vamos lá, vamos lá, vou com você hoje. E aí ela fez do mesmo jeito, eu falei, aí eu peguei e tirei a máscara dele. Lázaro, Lázaro, eu quero uma foto. Porque não tem limite, você sabe que esse negócio não tem limite. Em São Paulo é mais ainda, em São Paulo eles são mais tietes. Não, 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 o que não tem limite é você acabar de discriminar uma pessoa. Sim, isso é horrível, pois é, exatamente. Eu reconheço, ainda tem a cara de pau, acontece isso comigo, é dessa. A pessoa, agora que eu vi, é que era da novela, faz uma foto, aí agora... Aí pode, aí pode. Mas e aí? Não, e aí ela ficou fazendo... Aí ele falou, não, não vou fazer foto com você, eu sou aquele que você distratou todas as vezes que eu vim aqui. Entendeu? E é preciso esse confronto. E esse confronto, para mim, de alguma maneira, quando eu falo confronto, nem sempre é porrada. Eu fui criada dentro da minha casa com um negócio chamado pedagogia do constrangimento. Porque meu pai era muito inteligente, muito... um cara comunista, um cara ateu, extremamente humano, sabe? Amoroso, coda. Muito conhecedor, advogado ele, muito conhecedor das leis e da vida democrática, uma figura. E ele sabia que o Brasil era muito racista. Então, nos criou com a atitude antirracista. A gente assistia, meu pai, fazendo os antirracismos dele, com essa pedagogia do constrangimento, que era assim, tipo assim... Eu sempre conto essa história, mas eu gosto dessa história. A gente morava em Vila Velha, lá no Espírito Santo, e ele foi eleito... Eleito não, ia ser... Como é que fala? empossado como presidente do Rotary Club. Existe isso ainda? Existe em alguns lugares. Não sei, mas era ultraconservador, super conservador. Não, não era... Não? Não, acho que o Lions era mais, tinha Lions e Rotary. Lions e Rotary. É verdade. É. E aí, eu não sei como essas coisas ficam na cabeça da gente, nunca mais eu falei essa palavra. Foi o Lions? Parece que foi ontem. E aí, meu... Aí, enfim, nós fomos lá, chegamos cedo, meu pai, lindo, aquele negro maravilhoso, com aquela roupa de linho, chiquérrimo, vaidoso, feliz da vida, do que estava acontecendo. Ele acha que é o primeiro negro que era presidente do Rotary Club. E nesse dia da posse dele, nós estávamos... Eu me lembro desse clube, todos brancos, e nossa família parecia um quilombinho numa mesa. E aí... E aí... Miguel... Miguel? Fala, estou aqui. Não, eu achei que você não estava aqui. Não estou, estou aqui. Então, minha família parecia um quilombinho numa mesa. E eu me lembro dele circulando, aí duas senhoras falaram assim para ele, garçom, garçom, vem cá. A gente está morrendo de fome, a gente não vai aguentar esperar até ter um discurso em jantar. Dá para se descolar uma entrada para nós? Meu pai me disse perfeitamente. Foi lá dentro, na cozinha, desenrolou, disse que tinha umas amigas que tinham que tomar um remédio, enfim, conseguiu levar as entradas. Serviu as mulheres. E quando ele foi tomar posse, que a teoria do meu pai é o seguinte, se a gente sabe o sinal, a gente pode mexer no meio. muito bom. É genial, é genial. E aí ele sabia que o final era isso. O final, ela estava ali para homenageá-lo, nem sabia. E aí elas iam ver, ele lá no... Elas iam ver. Então, ele brincou, aí ele pegou, aí ela virou e falou, aí ele falou, eu queria dedicar a minha gestão a duas senhoras que fizeram sem querer com que eu fizesse a metáfora do que eu vou fazer na minha gestão, que é servir a minha comunidade. Ah, que ótimo. Que maravilhoso. Que maravilhoso. Que maravilhoso. É, que maravilhoso. Mas é preciso ter um espírito especial, não é, para fazer isso. Mas quando você é criado nele, você entende que esse é o modo. Então, assim, para mim, é uma coisa que eu vivo até hoje, eu vivo até hoje, infelizmente, está melhor, porque as pessoas estão um pouquinho menos... Hoje eu estava na feira, eu, meu companheiro, que é preto, e na feira, livre, e ele botando mexerica para mim dentro de um saco, nós dois, do lado do freguês. Lá dentro estava o homem que era o dono da banca e que era branco, uma senhora que era branca. Hoje, gente. E aí ela vira para mim, o marido, que fala a freguesa. Você é daqui? É uma pergunta que eu ouço muito. Se eu sou da loja, se eu sou dali. Então, eu falei, mas a pergunta, eu acho que ela é absurda, a pessoa tem que ouvir. Você é daqui? Aí eu falei, aí ele falou não. Aí eu falei, a senhora é daqui? Aí ela falou, como assim se eu estou daqui? Eu falei, eu não sei, eu sou a senhora que começou com esse negócio de daqui. Eu também, que não sabia. você está entendendo? Daqui o quê? Daqui como? Daqui de onde? Daqui de onde? E é uma coisa muito... Já me perguntaram aqui no prédio, quando eu mudei para esse prédio aqui, você é daqui? Isso é uma pergunta difícil. Você faz isso. É vaga, inclusive, é vaga, é capsear. É vaga. Então, não deixa, como o racismo é estrutural, então toda hora ele aparece. E pela idade, e pela idade, você se sente, de uma certa forma... Você sente algum tipo de etarismo em relação a você, Elisa? Na sua arte, quando você vai trabalhar no teatro, na televisão? Eu só sinto quando alguém... Eu não sei, agora os repórteres, todo mundo jornalista, estão com uma palavra que eu não gosto. Você consegue me mandar? Você consegue? Você consegue ir ali no estúdio? É um lance descaso. Eu falo, não sei se você acha que dá. Porque assim... Como se fosse um grande esforço, né? Exatamente. E eu não sei se é etarismo ou um vício, que eles estão... Você consegue me entregar, você consegue, não consegue, tudo é que você consegue. Acho que é até mais vício, viu? É, pode ser. Mas você tem notado esse verbo? Tenho, tenho. Você consegue abrir a câmera? Você consegue me mandar o texto até tal hora? Não, tudo bem. E aí tudo bem, até tal hora tudo bem, mas o que eu digo é... Isso é sem o prazo, é um negócio... É, não, estou entendendo. Mas eu acho, eu sinto pouco, eu sou casada com meu companheiro tem 35 anos, né? Então, eu achava... 30 anos mais morto. 30 anos mais morto. Eu achava que ele... Que eu ia sofrer mais, sofrer assim, receber mais preconceitos. E eu acho que até pouco, sabe? Mas às vezes, muita gente acha que é... Muita gente, algumas pessoas acham que ele é meu filho, né? Com razão, poderia ser meu filho. Mas, você sente, por exemplo, quando tem um pouco de maldade. Tipo assim, uma vez uma mulher falou assim, ai, seu filho está lindo. Lindo, 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 lindo. Aí eu falei, com a cara mais sapada do mundo. Porque tem que ser, essa performance tem... Para fazer o constrangimento, tem que ser assim. Eu falei, ele não é meu filho, não. O que ele faz comigo, o filho não faz com mãe, não. A pessoa fica com muita vergonha. Exatamente. Isso é muito bom. Tem que ter essa presença de espírito para poder dar esse tipo de resposta, não é, Elisa? E você tem uma presença de espírito. Você tem uma presença de espírito. Eu acho que... A Elisa tem umas histórias ótimas. Aquela história da loja. Ah, da loja. Da vingança. Da mulher loura. Da vingança. Porque é isso. Porque é assim, o que meu pai fazia? Qual é a história da loja? É essa? Eu vou contar. Eu quero dizer que meu pai gostava de fazer uma interferência, tipo Augusto Boal, no cotidiano, sabe? Com a cena. Por nada ele entrava numa loja e falava assim, ele falava, quer ver como é que a humanidade mente? Ele falava, você tem lenços handkerchief? Aí a pessoa pegava e falava assim, que para quem está ouvindo, é lenço, é inglês, né? Sim, sim. Então, e aí a pessoa falava, ai, doutor, acabou ontem. Então, só o tempo inteiro ele já brincava. Ou, por exemplo, a polícia parava ele, se ele estivesse com um carro novo, bom, e aí com a gente dentro, ele falava assim, peraí, calma, acabei de roubar. Eu estava sempre com essa... Bom, então o que aconteceu? O que acontece na loja que eu gosto de fazer? Porque como eu já fui confundida muitas vezes com uma pessoa que trabalha em loja, com todo o respeito, não há nenhum demérito em trabalhar em loja. O problema é você ser reducionista e achar que todo negro está ali, é o empregado do lugar, trabalha, né? Isso é que é chato. Mas a vingança é o seguinte, Miguel, você eu pego, escolho a mais granfina da loja, pelo menos a que estiver aparentemente mais, sabe? Loura eu gosto, a meu alvo, que são as louras. Mais perua, né? Mais perua, a mais perua. E que estiver comprando muito nessas lojas de departamento, aí eu chego perto dela e eu gosto, elas vão comprando sem olhar preço, sabe? Essas aí. Aí eu chego perto dela e digo assim, meu bem, vê se tem dessa para mim, é, Mi? E aí ela quer morrer, porque uma coisa que a burguesia não gosta é de ser confundida com trabalhador. Então, é uma ofensa. É maravilhoso isso, é maravilhoso. Aí ela vira e fala assim, eu não trabalho aqui, que é isso? Ela acha um absurdo equívoco. Então, eu não trabalho aqui, eu falo, nossa, eu jurava, jurava. Porque o que acontece é o contrário, o tempo todo, né? Sim. Sim, sim. O que acontece é o contrário o tempo inteiro. E eu agora estou mais confortável para fazer minhas ironias, eu começo meus recitais, às vezes estou fazendo uma apresentação e falo, vou falar um poema de uma pessoa maravilhosa, é branca, mas uma pessoa maravilhosa, Hilda Rios. Entende? Eu falo, é branca, mas uma pessoa maravilhosa, porque eu tenho razão de falar. O que eu estou falando? Estou falando de um povo que estuprou os indígenas, eu estou falando de conquistadores ferozes, que mataram todos os lugares que eles conquistaram. É verdade. Entende? Eu estou falando de quadrilhas e quadrilhas de corruptos brasileiros, a maioria avassaladora de brancos, que roubam bilhões. Eu tenho razão. Às vezes eu vou em casa da Paulinha Lavigne, ou em casa de amigos meus brancos, que eu tenho um monte de amigos brancos, mas, gente, muito bacana. É branco, mas é bacana. É branco, mas é bacana. A gente nem diz, ó, ó, olha que frase é. A gente nem diz que é branco, que é como a gente disse antes de mim. É branco, mas não parece. É incrível como é cruel. Quando a gente inverte, é que a gente vê o tamanho do negócio. E aí eu falo assim, Paulinha, essa é uma brincadeira que eu gosto de fazer. Se tiver mais branco que preto, aí eu falo, segura, segura a minha... Se eu guardar minha bolsa num lugar seguro, que tem uma brancahada aqui que eu morro de medo. Que é bom poder fazer isso para que... O que acontece? Miguel e Regina, o que mais me irrita nos meus amigos, em especial meus amigos de esquerda, é que cada vez que eu conto ou que algum preto conta um episódio desse, essa pessoa diz assim, mentira, onde acontece isso ainda, gente? A Elisa... Eu não aguento. Essa cegueira... Mas é uma falta de informação, É falta de... Sei lá, entendeu? É falta de tudo, de observação, de defesa. É, exatamente. Bolha. Chama-se bolha. Bolha. Então, quando você faz uma coisa dessa, uma inversão do usual, o estranhamento traz a reflexão. Claro. É perfeito. Eu não tinha dimensionado isso ainda do jeito que você contou. Do jeito que você contou, a gente redimensiona, caramba, é isso mesmo, olha só. Eu já fui apresentada quando cheguei no Rio de Janeiro em vários grupos intelectuais, assim, olha isso aqui, toda doida, né? Toda doida, com essa sainha, mas fala cada poema, menina. Fala aí, Elisa. Então, assim, eu era meio descredibilizada, depois descredibilizada pela poesia. Uma coisa feia, feita pelo... Entende? Talvez seja... Para mim, nesse assunto, eu sou radical e estou ficando mais ainda, porque eu considero a maturidade, o tempo, da liberdade. Agora, meu amor, ninguém me segura. O que eu não negociava com 20, agora eu nem atendo o telefone. Então, assim, é muito poderoso, eu acho muito poderoso ficar mais velho. Então, eu ia falar uma coisa importante, uma amiga minha, uma pessoa que eu conheço, me ligou e falou assim, Elisa, eu soube que você precisa de uma secretária nova e eu tenho uma pessoa. Só que ela me ligou me impondo, fazendo tipo, sabe como é que chama? Como é que fala? Favorecimento que fala é... Ai, meu Deus. Essa... Como é que é o nome quando você faz um contato? Ah, esqueci. Ela estava querendo te impor a pessoa, é isso? Ela estava querendo me impor e já disse assim, eu já disse para ela que eu te conheço, que eu sou sua amiga, que vai ser você. Quando você... Sim, sim, ela estava te induzindo praticamente, ela estava me induzindo porque ela tinha feito uma cena que era minha amiga, ela já tinha meio que se comprometido com a pessoa, pelo que eu vi, que ela e o cargo era dela. E eu disse assim, eu ainda vou entrevistar... Não, Elisa, você não vai entrevistar porque ela é proativa, você não vai entrevistar ninguém, você vai ser ela, porque... E aquilo foi me dando uma irritação, eu falei, olha, eu ainda vou, menina, eu ainda vou entrevistar as pessoas. Não, amanhã você vai ligar para ela? Aí eu achei, comecei a achar demais, eu virei e falei assim, como é que eu saio dessa? Sem brigar. Isso é grosseira, né? Aí eu virei e falei assim, tudo bem, mas ela é negra, né? O silêncio me disse tudo. Foi para o telefone. Aí ela falou, não, Elisa Lucinda, ela é branca, branca, proativa e competente. Tem problema para você? Foi ótimo. Eu falei, tem. Poxa, ainda mais vai mexer com dinheiro, sabe? Eu me sinto confortável. Você sabe como é que são esses brancos, a branquitude é reincidente, não apresenta arrependimento, tem proteção jurídica, tem proteção de conhecimento de quem manda na sociedade, de privilegiado. Não é fácil. Quando roubam, roubam bilhões. Eu fico com medo, você me compreende? Muito bom. E ela, e ela? Como é que ela reagiu? É, nesse sentido, a gente nem pensa, não tinha saído. Então, assim, eu estou pronta. Mas essa sua amiga era branca, essa que estava falando com você? Evidentemente. Totalmente. Evidentemente. Por isso que ela arranjou um emprego para uma pessoa branca. Você sabe, é claro, você sabe que isso aparece no fã, Regina? O fã branco? Não todos, hein? Alô, 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 minha franzarada branca, fiel, raiz. Não são vocês. Eu estou falando de uma gente que chega para... Estou jantando no restaurante. O cara branco, em geral, levanta da mesa dele e vem falar comigo. Eu estou com a boca cheia de comida. Ele vem com o filho. Oi, nós somos seus maiores. de fazer uma foto. Eu falo assim, ai, querido, faço assim, mas deixa eu só acabar de jantar. Nossa! Achei que gostava de ser reconhecida. Aí saí falando. Saí da minha mesa. Não, eu sei. Mas o que eu estou te falando para a gente é o seguinte. Olha o meu olhar. Da mesma maneira que nós pretos conhecemos uma coisa, eu já estava conversando com o Flávio Baurac. Essa gentileza que você faz com os velhos ou as pessoas mais... Eu faço muito. Um velho, mais velho que eu, sempre fiz, mesmo novinha. Se vem um velho, eu seguro a porta. Eu faço gentilezas, sabe? Do elevador. Desculpe, não agradecem aos pretos. É uma educação. É como se fosse uma se não faz mais que obrigação. Ele nem percebe que ele não agradeceu a mim. Já peguei óculos no chão, coisa do chão. Não fala obrigado. Então, esse cara, quando ele vira fã, com essa cabeça racista, é disso que eu estou falando. Ele acha que ele saiu da mesa dele e sai falando. Eles não podem subir. Eles não podem subir. Eles quem? Subir aonde? Entendi. Você está entendendo? Então, assim, o nós, eu considero, para a gente não ficar nesse assunto, porque ele é vasto, ele domina, eu considero esse o assunto mais importante só se equipara ao machismo, na desconstrução diária na sociedade brasileira. Está impregnado de tal maneira que o pessoal do audiovisual tem que se reconstruir. A figurinista sabe nada de estética africana, toda referenciada na Europa, ou seja, um conhecimento restrito do mundo. Hoje, você ter só um conhecimento europeu, chama-se conhecimento restrito do mundo. Entende? Então, cada vez que eu conheço um escritor angolano, um escritor senegalês, um artista, você fala, nossa, como faltava, que déficit que tem na minha formação? Não, que déficit que tem no planeta, não é, Elisa? A gente jamais considerou a cultura negra como uma cultura importante que a gente fosse dar para a gente. A gente no Ocidente, não é? A gente no Ocidente. a gente, claro, nós aqui. Por exemplo, a supressão que se faz da importância do Egito. Tanto que muita gente achando que o Egito era branco, muita gente ficou achando por muito tempo por causa de Elizabeth Taylor fazendo Cleópatra que o Egito era branco. E principalmente por causa da força, desculpa, por causa da força da contribuição do Egito com a civilização, pintou-se meio branco o Egito. Entende? Mas Jesus não é louro de ouro azul? Claro. Você sabe que essa é a grande falha na dramaturgia da mitologia católica. Para mim, é uma das grandes falhas. Ai, meu Deus, tomara que eu não perca agora os que amam a Igreja Católica. Eu lamento muito. Ah, mas aqui, cuidado, aqui tem uma... uma vigilância. Tem, mas é isso. Não, mas é que é o seguinte, mas tem uma falha que prova que Jesus é negro para mim. A maior prova. não vou discutir nem regiões, etnias das regiões, regiões, mas sim, eu vou discutir. Bom, se você tem um menino louro que você quer proteger de um rei que está matando os primogênitos, você vai ter ele num lugar onde só tem menino preto? Não. Eu acho muito fácil achar um menino branco da Igreja Católica. Pronto. É só olhar para o lado. Não, é evidente, é claro. Não tem um ariano naquela região, gente, a região... Não tem como eles... Ele só expõe em disseminação, ele não tem de onde ele vir. Né? Não é verdade? Não tem ariano... Do mesmo jeito que José, do mesmo jeito que Maria, do mesmo jeito que aquela pequena pessoal falou por lá, entendeu? Era refugiado, refugiado, teve Jesus em condições insalubres no estábulo, né? Eu estou com a narrativa deles, a narrativa deles é essa, só que não faz sentido. Mas é isso, eu acho que nós temos... Inclusive, fica aqui a dica, eu vou... Estou em cartaz, eu vou entrar em cartaz, vou fazer duas sessões no teatro Novo Iguaçu, Petrobras, Novo Iguaçu, Petrobras, fico feliz de ouvir que o Petrobras está lá. É verdade. E eu queria fazer uma chamada para os nossos amigos, tem uma coisa chamada de territorialidade, muito legal, entender a coisa do território, a cidade é de todo mundo, então, qual é a sua cidade? Sua cidade é realmente só até lá? A sua cidade é de que tamanho, que velho? É muito interessante isso, o subúrbio também é nosso, Madureira também é nossa, da mesma maneira que o Leblon também pode ser de Madureira, sabe? Esse território separatista que a gente tem é muito chato, é muito vergonhoso para uma democracia. Então, mesmo que pareça um convite antipático, mas aqui a gente pode falar que acho que cabe a nós, por exemplo, eu, às vezes, que eu experimento isso, é bom ir lá numa peça de teatro, sabe? Como meu pai fala, isso é cultura, isso tem que levar, meu pai sempre fazia isso, trouxe a gente para conhecer o Canecão, eu vi brasileiro com profissão Esperança com 16 anos, meu pai fala, é cultura, Rio de Janeiro é cultura, sabe? Então, eu acho que é assim, também é isso, levar seus filhos para uma educação anti-bolha, leva seus filhos para verem a peça lá em Nova Iguaçu, ficar na fila lá em Nova Iguaçu, é interessante, sabe? Fica parecendo que só a vida inteligente só tem na Zona Sul, no Rio de Janeiro, sabe? Então, são coisas que eu acho que nós que somos progressistas, temos que nos preocupar, tudo para não reproduzir a escrotidão da casa grande, que fez o Brasil ser o que é hoje, seus costumes estão trazidos até hoje. Me respondam por que uma pessoa que não tem criança pequena e nem é velho precisando de acompanhante tem uma empregada que dorme no serviço? Me diz por quê? E normalmente uma empregada negra, né? Sim, certamente negra. Essa pessoa, gente, que trabalha de segunda à sexta-noite com sorte ou sábado de manhã na sua casa, dificilmente ela vai casar. Como é que ela vai ter uma vida própria? Como é que ela vai conhecer pessoas, ter amigos? Exatamente. Mas isso, ainda bem, Elisa, isso está mudando, entendeu? Isso está pela própria contingência social, pela própria dificuldade que as pessoas têm, pela própria emancipação. a PEC das domésticas foi o que mais tirou o voto da Dilma e do Lula, do PT. Mas vocês não acham que alterou a realidade um pouco? Não, porque as pessoas talvez não tenham, tem que pagar a hora extra e tudo, talvez não tenha dinheiro, mas isso é nas grandes cidades. Você vai no interior, é a mesma... Não, mas eu tenho visto, eu vi, eu vejo nas grandes cidades, em casa, sabe? Eu acho que a gente tem que ficar de olho nisso aí, porque ficou no lugar do costume. Até o próprio empregado acha que está certo, porque tem umas compensações ali, sabe? Uma amiga minha acabou de passar isso no prédio dela, que a zeladora assinou o contrato lá, dizendo que ela vai só duas vezes por semana. Não é verdade, não é verdade, ela mora lá, ela trabalha lá, entendeu? Mas o cara é bom para ela, porque deixa ele morar no apartamento que é dela, ela morar no apartamento que é dele, pagando pouco. Entende? Você tem um cobertor de cidadania, quem é pobre e desprotegido cidadanicamente, o cobertor, nem é cobertor, o paninho da cidadania que é muito fino. Qualquer coisa, a corda explode, quebra para o lado dele, ele é preso. Muito fácil de ser preso. Não tem um advogado no seu telefone para você ligar. Você tem milhões, eu tenho também, mas tem gente que não tem esse cobertor. Não, não tem nenhum. Até provar, até provar que o fato de ser preto não significa nada, mas o que eu estava dizendo... O cara é juiz, sacou? O cara é juiz. Você é empregado na casa do juiz, e você vai brigar? Eu estava dizendo isso porque, por exemplo, os europeus não têm essa questão. O europeu não consegue ter empregada mesmo que quisesse, entendeu? Porque houve um desenvolvimento social enorme e as pessoas não conseguem ter uma... Tem, no máximo, uma diarista que ganha muito bem porque tem uma condição de vida melhor que vai duas vezes por semana na sua casa e arruma, limpa e passa roupa, entendeu? É verdade. Eu vejo em Portugal. Em Portugal, as pessoas são assim e é normal. As pessoas estão vivendo, estão sendo felizes, estão realizando coisas, entendeu? Diante de uma realidade muito mais presente, que é a realidade de você não explorar ninguém. Aqui não. Aqui você vive a partir disso, a partir do fato que você tem condições de explorar alguém. Mesmo os mais pobres exploram o que são mais pobres ainda, entendeu? É impressionante. Na época, a perversão do capitalismo é essa. É, exatamente. É um jeito de viver explorando o outro. É, exatamente. No fim das contas, tudo acaba na luta de classes, né? Mas, em vez, eu queria falar um pouquinho, você falou muito do seu pai hoje, eu achei muito legal. e, certamente, você olhava o seu pai, você criança ou mesmo jovem, não sei até que idade ele viveu, mas você olhava ele como uma pessoa mais velha, com sabedoria. Você se vê hoje como essa pessoa que era o seu pai? Uma pessoa mais velha, com sabedoria. Rapaz, eu vou te falar que eu me sinto, eu estou me sentindo em gozo, porque eu estou, eu que era o mau exemplo, e sou referência, eu estou adorando. Então, ainda falo, ainda uso isso, a pessoa fala assim, ai, você é uma referência para mim, aí chega a criança, mamãe, cala a boca, eu estou falando com a moça. Eu falo, não fala assim, eu não sou referência, trata melhor a criança. eu aproveito, e é que eu estou referência, eu dou aula. Então, eu estou gostando muito dessa parte, deu tempo, sinceramente, está dando tempo de eu ouvir aplausos no meu espetáculo onde era silêncio, silêncio constrangedor, sacou? Agora, mudou a coisa, a coisa avançou. Na verdade, tem uma cena do Parente Falar Mal da Rotina que é do cabelo ruim e cabelo bom, você lembra, né, Regina? Lembro. É antológico. Aliás, se você for repetir novamente, quantas vezes você fizer o Parente Falar Mal da Rotina, eu recomendo. É maravilhoso. É ele, é ele que eu estou, é ele Nova Iguaçu. Ah, é ele? É ele Nova Iguaçu, anotem aí, é ele Nova Iguaçu, dia 10 e 11 de agosto agora, e será ele durante o mês inteiro de setembro no Zimbisque que a gente vai participar da reinauguração. Sensacional. Na Tijuca. Então, vou ficar de quinta a domingo. Estou adorando. Imperdível. Imperdível. Ah, Miguel, eu quero que você veja. Se você não viu, eu gostaria muito. Eu vi lá atrás. Claro que você viu lá atrás. Mas, então, eu vou atualizando. Por exemplo, agora entrou uma cena, olha como é que é, nós somos uma geração que viveu mudanças radicais, eu falo assim, virou uma cena que eu falo assim, tem uma cena que eu falo. Porque naquela época, tinha um negócio, um pedaço de papel que a gente escrevia, quanto valia ali, e a outra pessoa acreditava, chamava cheque. E você precisa ver como a juventude ri, e os velhos também. Mas a juventude acha inacreditável que você diga, olha, isso aqui vale 10 mil porque eu escrevi, entendeu? Tipo assim, entendeu? É muito artesanal. Mas tinha muito cheque sem fundo, né? Sim, não conto essa história do voador, mas eu quero dizer para você ter uma ideia de como é que parece que a gente está falando dos tempos do Brukutu, e foi agora. Então, eu tenho uma atualização que a gente faz na peça, mas eu queria falar outra coisa. Falar do cabelo. Então, essa cena do cabelo, até hoje, ela é engraçada. Sinal de que o Brasil ainda não ficou bom disso. até hoje. Só que agora eu avanço. Agora eu passo um tempo falando mal do cabelo liso, porque eu não falava tão mal. Sabe? Isso é interessante. Você evoluiu dentro dessa questão de se sentir no direito de fazer o que fizeram com você. Avançar, avançar. Entendeu? Tem uma cena no meu espetáculo novo que chama Cuidado com Ela, que eu não estreiei ainda, mas eu pergunto à plateia branca, eu pergunto aos brancos. Só branca que pode responder. Quem já amamentou? Eu, 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 eu. Pô, alguém quer falar da experiência? Ah, era uma coisa... Ah, meu filho, hora do amor. Aí eu falo, bom, alguém já teve, você já teve dando mamar e alguém arrancou o filho do teu peito para botar outro menino para mamar? Não. Falei... E o menino, o seu menino, sai chorando do peito porque ele estava mamando. Vem o menino que não é seu filho para mamar no lugar do seu filho. E esse menino é filho do cara que matou o seu marido ontem de tanta chibatada. Eu faço isso nesse espetáculo para provar o quanto que ficam dizendo que o povo negro é um povo violento. e essa cena é suficiente, justificaria uma maldade. Poderia justificar uma maldade com essa criança. Nunca. Os filhos de amas de leite amam suas mães. É verdade. Então, isso prova muito a nossa não cultura de não violência. Mas eu tenho que fazer você sentir. Então, por isso que eu gosto de fazer essa pergunta. Tem uma outra coisa no Par, hein? Eu começo, eu estrei com 44 anos. no Teatro Carlos Gomes. Eu começo a peça pelada. E pelada estou. E pelada estarei até o dia, o tempo em que eu estiver em cartaz com essa peça que eu pretendo fazer enquanto eu tiver memória para isso. Sim. Então... Mesmo hoje você começa o espetáculo pelado. Mesmo hoje, por quê? Não, com o passar do tempo, com os 20 anos que passaram... A risada da bruxa agora foi óbvio. Não, passado tanto tempo. Porque não tem... Não, eu adoraria te ver pelada. Não tem problema nenhum. Aí, que óbvio, está convidado. É assim... Então, assim, porque eu acho... Eu me acho bonita nua, mas se eu não me achasse bonita nua, eu ficaria também nua. Porque esse espetáculo, eu não estou nua, não é desfile, não é concurso, É uma lente sobre o cotidiano. A dramaturgia do cotidiano é essa. Tomar banho, come, conversa, é isso. O espetáculo é um elogio ao cotidiano. Mas eu quero dizer que eu não parei, eu não tive esse pensamento, sabe? Podia pensar como se pensa. Ai, agora já não posso mais. Isso é que eu acho que é foda. Eu vi agora o... Eu quero dizer essa aposentadoria que alguns velhos fazem da vida. É uma aposentadoria, é uma desistência da vida. Antes da vida acabar, antes de você realmente ficar decreto, você já se decreta. Ah, minha filha... Vamos no forró. Forró não é mais coisa para mim, não. Não tem umas... É, é. Umas pessoas meio desistidas, eu fujo. Eu fujo. Não tenho mais idade. Eu não tenho mais idade para barranzinho, não tem essas coisas. E aí você fala, meu Deus, pessoa que ele... Eu fico fugindo que eu acho que pode contaminar. Eu fui ver a Fernanda Montenegro, vou até escrever que eu estou escrevendo na revista Bravo. Feliz da vida de ser colunista lá. E vou fazer um mês de colunista na Folha de São Paulo. E eu quero escrever sobre a Fernanda Montenegro que eu vi há mais de um mês e ainda estou dentro daquele teatro. O que aconteceu? Vocês viram ela fazendo Simone Bová? Eu vi, eu saí chorando. É que ela dá... O que acontece é que ela dá na cara da sociedade. É uma senhora de 94 anos, maravilhosa dama do teatro, que chega lá e fica contando as sacanagens de Simone Bová com homem, com mulher, sem nenhuma... nenhum problema, nenhum alarde, não é nem bandeira dela, é só o que é. E ela fala assim, Sartre, a morte nos separou, eu e Sartre, e a minha morte não nos reunirá. Então, ela tem a coragem de falar que não acredita nisso. Ela... Muito bom. E isso, ela era a mais nova de todos ali. Isso fazia dela a mais jovem de todos nós. Porque as pessoas esquecem que os progressistas reais, os esquerdistas reais, envelhecem, uai. E continua, os revolucionários também envelhecem. Claro. Esse negócio de achar que a velhice está sob o comando da caretice, é mentira. A minha não está. Quando meu pai era ateu, ateu e grande admirador de Cristo, vivo, ele falava, eu gosto do revolucionário, o que brigava com o poder romano. Depois do que fizeram com a morte dele, essa cooptação, eu não compro nada disso. É como a gente pensa, né? É como eu penso. Então, esse era um cara progressitante, dizia assim, aí ele passou a vida toda sacaneando, a gente ia num casamento, é, e o padre estava falando na alegria, na saúde, sei lá, né? Nem sei o texto. Na tristeza, na alegria e na tristeza, na saúde, na doença e na suíça. É, aí meu pai falava assim pra gente, fofocava assim pra gente, não entende nada disso, esse aí não entende nada disso, não entende nada de casamento, não entende mesmo, não. É verdade. Quando chegou no final da morte da vida dele, ele viveu até, até cinco anos atrás, morreu com 96 anos, graças a Deus que ele viveu bem, ele falou assim, alguém falou, lindo, agora que você está mais pra lá do que pra cá, você está acreditando em Deus, né? Ele falou, você acha que eu vou amarelar? Muito bom, muito bom, muito bom, Elisa, suas histórias são fantásticas, entendeu? Não, olha, tem muito mais. Vale um espetáculo, vale ficar aqui o dia inteiro, entendeu? Ouvindo a Elisa, Elisa é o máximo. Elisa, olha só, o Ivan, aqui, vou botar só o último comentário, olha, Elisa, simplesmente maravilhosa, elegante, brilhante, um monte de gente hoje. Mas a gente chegou no final, Elisa, olha que eu vou... Já! Já, menina, estava tão boa. Rapidíssimo, rapidíssimo, repete só o espetáculo, vai ser nesse sábado e nesse domingo, não é? É, sábado às 20 horas, domingo às 19 horas, no Teatro, é, o Teatro Nova Iguaçu, Petrobras, Alô Alô Baixada, é isso aí. Olha, ele é tão legal para quem mora lá, se sente considerado, eu adoro essa circulação dos saberes, sabe? Muito bom. E depois vai para o Zembinski, né? Garei setembro inteiro no Zembinski. E depois eu quero vir aqui, no programa da Gina, aqui nessa TV, 247, falar da minha festa literária em outubro, tá? Ótimo, eu vou marcar, tá bom? Maravilha, Elisa. Tudo bem, muito obrigada, Miguel. Um beijo, foi ótimo, adorei conversar com você. O Lucas disse, senhora Elisa Maravilhosa esteve na feira literária de Capim Grosso. Estive mesmo. Ó, Miguel, vou te ligar para você ir lá me ver nua, tá? Eu vou. Um beijo, querido, vou com prazer. Vou com bons olhos e com prazer e com mais intenções. que horas, tá muito bem, tá ótimo, tá perfeito. Um beijão, beijo, tchau, tchau. Tchau.